E aí, movimentos? Hoje a gente vai jogar Slime Rusher, que é um jogo de amoebas. Não, na real acho que não é amoebas, mas é parecido. E eu nunca joguei, eu não sei muito jogar, então vocês não fiquem brigando comigo. Mas é um jogo muito fofinho e eu acho que é tipo futurista. E você tem uma fazenda, daí você tem que cuidar dos animais. Algo assim, não sei, vamos saber juntos. A gente já tinha jogado mais um pouquinho, né, tipo só pra ver como é que aperta os botões e tudo. Mas eu vou criar um novo jogo junto com vocês. Que vai ser... Pupi? Não, vou escrever Fazenda da Pupi. Porque eu acho que Rancher é tipo Rancho, sabe? Mas eu vou botar Fazenda da Pupi. A única probleminha desse jogo é que ele é inglês, tem espanhol também. Mas eu vou deixar ele em inglês pra tentar. Vocês sabem que eu sou horrível no inglês, mas enfim. Escolha seu ícone. Ah, eu quero esse. De gatinho. Vocês sabem que eu gosto de gatinho. Ali embaixo é o nosso dinheiro. Tipo, eu tenho 250 de dinheiro. Pelo jeito ele tem vida, então nós vamos morrer. Jump, tá mandando eu pular. Uh, jump. Vamos ver o que que temos aqui. Uh, gente, daí tu vê aqui uma amoeba? Vem cá, slime. Peguei o slime, ó. Pink slime. Vamos ver o que mais temos aqui. Eu quero pegar tudo a amoeba pra mim. Aqui, mais um. Vem cá, bicho. Eu peguei. Mais um. Ah, cocodinho aqui. Ah, aqui. Um negocinho aqui. O que que é isso? Sei lá o que é. Já peguei. É pink plort. Mas ainda não sei o que que significa. Deixa eu ver. Não tá dizendo. Mas eu sei que, tipo, tem uma paradinha. Deixa eu ver se pra cá tem mais slime. Eu vou botar meus slime lá já naquele negocinho lá, tá vendo? Que eu coloco eles aqui, ó. Vai, 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 vai. Deu? Acabou? Meu Deus, só tinha isso? E daí, ali que eu vou cuidar deles. É tipo assim, tá? Os slimes comem... Acho que galinha. É galinha? Galinha não dá chicken, mas... A gente entendeu que comer alguma coisa. Ó, vamos ver se é isso. Vamos dar pra eles. Come! Vocês não vão comer? Eu dei ali o bichinho pra vocês. Vocês não vão comer? Será que eles não tão com fome? Come! Ai, meu Deus. Ó, comeram. Eles não são vegetarianos, não. Eles comeram. Opa, ganhei mais de negocinho aqui. Mais um pique forte. Beleza. Vamos atrás de mais coisas. Vamos explorar. Vamos ver o que é essas maquininhas aqui. Isso aqui é... Water tanque de água. 350. Isso aqui deve ser pra voar, sei lá. Jackpack. Ah, bateria. Tá, isso aqui não é por enquanto. A gente não precisa. E vamos ver na outra maquininha lá o que que é. Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Acho que essa máquina não está funcionando offline, não. Mas essa aqui não está. E vamos lá em cima. Vamos ver o que que é. Essa maquinita. Comida, frutas, vegetais, galinhas. Sei lá. Eu acho que isso é o que eu tenho. É? Não sei. Deixa eu tirar aqui pra ver. Ah! Acho que eu tenho que ir selecionar, né? Olha, nem sei o que eu fiz. Isso que dá. A pessoa não sabe inglês. O que é? O que que é isso? Ah, aqui é o... Ah, tá. Tutorial, né? Pra quem entende inglês. Slimes. Isso aqui não sei o que é. Não sei o que é. Mas legal, bacana. Provavelmente não vou... Tá, vamos explorar. Eu quero dar comidinha pros meus slimes. Que eu não tenho mais nada de comida, gente. A gente precisa explorar. Meu Deus, um monte. E um monte cenário. Primeiro eu vou pegar os slimes. Oi, oi. Quero tudo vocês pra mim. Vocês são muito fofos. Quero, quero, quero. Quero. Vocês não param? Será que elas gostam disso? Eu tô com pena deles. Ai, meu Deus. Peguei uma caixa. É, vem cá. Vem cá, bonitinho. Eu peguei? Cara, é muito estranho. É muito estranho pegar eles. Aqui. O que é isso? Nossa, mano. Peguei coisas que eu nem vi no jogo. Cenoura. Massa. Isso. Vem cá. Vocês não adianta fugir, não. Vocês vão ser todos meus. E cenoura, cenoura. Eu vou dar cenoura pra eles comerem. Ah, depois será que eu posso plantar cenoura? Quem souber inglês e quem sabe do jogo poder me dar umas dicas nos comentários. Isso é muito bom. Será que a gente já vaza ou a gente dá uma exploradinha? Vamos dar uma exploradinha. Não sei qual vai ser. Ai, mais. Nossa, tem muitos. Tem muitos. Uh. Ai, será que eu só posso encher até tal coisa? Ó. Ah, ó. Não posso mais. Então a gente só pode pegar comida. Pra dar pros slides. Então vamos pegar aqui uns negocinho. Vamos encher o que dá. E depois a gente volta e pega mais. Ai, que que é isso? Uou. Nem sei o que eu peguei, mas peguei. Aqui. Meu Deus, tem mais um pintinho. Peguei, peguei. Ai, cenoura. Cenoura. Precisamos encher aqui de cenoura. Ai, desculpa. Imagina a porrada que eles levam cada vez que eu puxo. Ai. Tudei ele pegar pintinho, gente. O pintinho dele tá me odiando. Ou eu não tô pegando? Ele tá voltando? Porque como é que ele... É, tem que... Ele não tá entrando. Ha. Eu acho que não dá aquele... Uou. Que lugar maneiro. Que irado. Tá. Eu vou depois lá. Ai, meu Deus. Joguei fora meus negócios. Tentando descobrir como é que corre. E joguei fora minhas coisas. Então tá. Vamos dar comidinhas pra eles. Come. Comidinha pra vocês. Ó. Ah. Se eu jogo neles, eles já comem. É isso? É. Ai, então eu quero dar. Eu quero eu dar. Deixa eu dar. Aqui. Paf. Come aí, filho. Come. Eita, você também errou aí, hein. Você errou aqui. Paf. Ih, tão brigando já. Tão brigando de comida já. Esse aqui não ganhou nada, ó. Tadinho. Come. Olha, Tani. Pega um tudo, ó. Sai. Come. Uma também, você é cego, hein. Pone, cara. Meu Deus. Quer saber? Eu vou largar. Sejam felizes. Pronto, ó. Tá aí. Ai, meu Deus. O que que eu fiz? Tirei um. Volta, amigo. Droga. Droga. Eu perdi um slime. Vamos botar todo mundo aí dentro. Todo mundo aí dentro. Vamos. Todo mundo fazendo amizades. Isso aí. Boa. Nossa, acho que tem muitos, mas tudo bem. Volta aqui, tu também. Não era pra tu ter saído de lá. Foi sem querer. Meu Deus. Será que pode ter tudo isso de slime? Aqui dentro? Eu acho que não, hein. Será que... Ai, meu Deus. Tem um perdido aí. Pronto. Largamos uma frutinha. Pera aí, meu filho. Vou te ajudar. Vem cá. Vem cá. Bota lá pra dele. Volta pra lá. Provavelmente essa mensagem aqui do lado tá dizendo Não faz isso. Não faz aquilo. Você é burra. Você não sabe o que você tá fazendo. É provavelmente. Vamos atirar lá naquela maquininha. Porque eu não entendi o que que acontece quando a gente atira lá. Então vamos atirar lá. Vamos olhar os números. Ele tá 10, não sei o que que é, tem 16. Vamos aqui. Ai, eu ganho dinheiro. Isso é bom, hein. Eu ganho dinheiro. Vem cá, galinha. Gente, mais comida. Olha só. Quem vai querer? Pá. Meu Deus, pronto. Comeiro. Vamos conhecer a nossa casinha? Que a gente ainda não conhece. Tá, essa sou eu, pelo jeito. Start meia. Start meia, sei lá. Sleep. Sleep para dormir e retornar ao rancho. Eu não quero dormir. Tô com boa energia. Vou explorar. Ai, mas cenouras para me dar para os meus slimes. Eu queria outro tipo de slime também. Será que só existe aqueles? Será que eu compro? Eu vou comprar. Nem sei porque que serve. Será que é para me defender? Será que é para me defender? Quem sabe inglês, você fala. Nossa, porque eu vou ser mesmo. Não sei se inglês está. Meu Deus do céu. Ai, oi. Tudo bem? Eu estou pegando o post... Como é? Post-port slime? Será que é assim que fala? Oi, queridos. Mas vocês também vêm aqui. Vocês não vão se esconder não. Vem cá já. Ai, meu Deus. Que legal. Eu acho que eu não posso colocar eles juntos no mesmo lugar. Posso? Ai, eles brilham, cara. Tipo vagalume. Que massa. Olha isso aqui. Posso pegar essas frutinhas? Ah, não. Só olha que caiu. Que legal. E tem um negócio de agala. Meu Deus. O que é isso? Isso aqui é grande. Nossa. O que é isso? Muito grande. Ai. Ai, o que é isso? Nem eu acho o cu. Não posso pegar coisa grande. Já vi querer. Meu Deus. Eita, mano. Não sei se isso é bom. Vou pegar minha arma pra me defender. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu fiz. Ai. Que burra. Que burra que eu fui. Ai. 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 Eu fui muito burra. Eu não sei porque eu fiz aquilo. E agora? Que medo. Eu achei que eu tinha uma arma. Pelo jeito, não era. Eles ficam matando. Como que eu vou me defender? Ui. Tá vindo muito atrás de mim. Como é que eu vou me defender? Meu Deus. Eles comem os slimes. Eu não sei como atira neles. Socorro. Ai. Alguém me ajuda. Eu não sei me defender. Meu Deus. São muitas coisas. Eu vi um gato gigante. Eu vi um gato. Ai. Ai. Eles vão me matar. Eles vão me matar. Socorro. Ai. São muitos. São muitos. Para onde eu vou? Para onde eu vou? É melhor eu ir embora. Acho que eu vou embora. Acho melhor eu ir para a casa. Onde é a minha casa? Eu não sei onde é a minha casa. Mas acho melhor a gente vazar. Oi. Meus bebezinhos. Demorei. Mas cheguei. Ó. Então temos muitas coisas. Temos duas cenouras. O que mais? Só isso. Porque eu não tinha espaço. E não sabia que eu não devia ter espaço. Será que eu posso voltar? Como é que faz para eu acionar esse? Ai. Eu posso acionar aqui. Ai. Como eu sou burra. Pronto. Vamos criar o... Aqui eu preciso de 250 para poder criar. Eu gastei meu dinheiro. Ai. Tá. Vamos lá ver se o dinheiro que eu tenho dá para a gente criar mais uma casinha para eles. Ok. Dinheiro. Dinheiro. Ó. Não. Faltou. Ah. Não. Mas eles fizeram mais dinheirinho lá. Eu tenho que catar o dinheirinho que eles fizeram para mim. Daí vai dar. Com licença. Ai. Meu Deus. Estou pegando os slides juntos. Com licença. Com licença. Desculpa. Com licença, meus amores. Preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. Depois eu devolvo vocês. Cara, eles são muito fofos. Olha essa bolsinha. Aqui. Peguei. Peguei tudo. Eu peguei. Tem um solto aqui. Sei lá. Vou pegar ele. Só por pegar. Acho que não cabe mais. Tá. Vamos lá ver se agora eu consigo criar um negócio para botar os outros slimes. Os pós por slime. Eu acho que eles tem que ficar separadinhos, né? Não sei eu, mas eu acho. Agora estou cheia da grana. Uhul. Sou muito rica. Agora eu vou criar um negocinho. Vamos lá. É só apertar aqui, né? Esqueci. Comprar, né? É isso que a gente pede. Compramos. Agora vamos soltar esses aqui. Uhul. Olha quantos. Uhul. E aqui vamos botar os slimes dentro aqui. De volta. Vocês tudo aí para dentro de volta. Não sei se tem problema em botar tantos assim dentro, mas tudo bem. Meu Deus. Como assim? Como assim? Não deu certo. Não deu. Voltem. Voltem. Vocês voam. Vocês não... Vocês não ficam parados nos lugares. Como assim? Voaram. Foram tudo embora. Não. Eu perdi todos. Então, vamos ver. Esse foi o jogo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Isso é muito importante para mim. Para eu saber se vocês estão gostando dos jogos e tal. Eu sei que eu joguei super mal. Eu nunca joguei. Mas eu vou tentar melhorar. E é isso. Um beijo na bunda. Uma linda do sovaco. E até o próximo vídeo. Fui! Let's go! E aí E aí E aí E aí E aí E aí